. Excelentíssima senhora presidente da Câmara, a senhora vereadora Raquel Esteves de Oliveira, sobrinha, em nome de quem eu cumprimento também aos demais parlamentares dessa Casa Legislativa. Prezados senhores e senhoras aqui presentes, e também aqueles que acompanham pelo canal do YouTube da TV Gerais, boa noite. Hoje, venho a esta Casa, com todo o amor em meu coração, agradecer pela moção de aplausos, congratulações e reconhecimento de autoria do vereador Otávio Nascimento, pela passagem dos 110 anos da fundação da Escola Municipal Coronel Caetano Mascarenhas. Chegar aos 110 anos em pleno funcionamento, e se mantendo como referência no que faz, é um fato que merece ser celebrado. Como a trajetória que se confunde com a história de nossa querida cidade de Caetanópolis, a Escola Municipal Coronel Caetano Mascarenhas faz parte do passado e ajuda na construção do futuro do nosso município. E vivemos hoje em um presente que muito deve a essa entidade, que ainda fará muito pela nossa cidade, sendo em crescimento constante. Aliás, é impossível falar de Caetanópolis e de suas riquezas, sem mencionar a Escola Municipal Coronel Caetano Mascarenhas. Ambos sempre caminharam juntos. Nossa cidade, construída com muito suor e luta, tem grande parte de seus frutos graças ao trabalho feito nessa instituição de ensino. A Escola Municipal Coronel Caetano Mascarenhas, instalada em 1º de fevereiro de 1912, com a denominação da Escola Missa da Fábrica do Cedro, recebeu em agosto de 1946 o nome de Escolas Reunidas Monsenhor pelo senhor secretário de Educação da época. Pelo decreto 2379, de 11 de janeiro de 1947, transformou-se em grupo escolar Coronel Caetano Mascarenhas. No governo do doutor Ulisse Lins, sendo secretário de Educação doutor Idelfonso Mascarenhas da Silva, e designada diretora a senhora Maria de Freitas Saldanha. Sua inauguração e foscial em prédio próprio foi em 15 de 3 de 1947, fundada em prédio cedido pela Companhia de Fiação em Tecido Sédio Cachoeira, que foi mantenedora até 14 de 2 de 1978, sendo doada ao Estado de Minas Gerais pela referida Companhia de Fiação em 15 de 2 de 1978, de acordo com o registro do Cartório de Imóveis nº 11.147. É integrante da Rede Municipal de Ensino pela Resolução 8.955, de 18 de 2 de 1998, e está localizada a Praça Níbal Pinto Mascarenhas, nº 182, no município de Caetanópolis. A Escola Municipal Coronel Caetano Mascarenhas visa promover uma educação de qualidade, proporcionando a todos que nela trabalham ou estudam momentos prazerosos, fazendo com que o nosso processo de ensino-aprendizagem seja uma prática onde todos adquiriram as suas habilidades, capacidades propostas, elevando o nível de ensino e aprendizagem e potencialidade de cada aluno. De acordo com a filosofia de nossa escola, buscamos construir junto ao aluno no dia a dia sua autonomia, tendo assim bases para a formação do cidadão crítico e criativo, capaz de viver e sobreviver bem em qualquer sociedade. Nosso objetivo é fazer com que cada um de seus integrantes sinta que é possível confiar no outro e ele crescer a partir de uma construção de uma sociedade mais forte e fraterna. Temos também como parte da nossa missão resgatar a função da família e reforçar os laços que nos unem, mantendo um diálogo frequente e transparente. Acreditamos que educar é preparar para o exercício da consciência de direitos e deveres que são prestados nessa casa legislativa. Refletir sobre a realidade, de modo que, diante de pensarmos em transformá-la, temos uma ideia real do nosso momento em que vivemos. interpretando intenções e ideias contidas em práticas e formas de comunicação aparentemente inofensivas. Queremos formar um aluno que tenha valores sólidos e que, ao mesmo tempo, seja reflexivo. Assim, a história de nossa escola é repleta de lutas e conquistas, que hoje celebramos com muito amor e alegria. Neste momento, gostaria de agradecer a todos que passaram pela história de nossa escola. Nosso agradecimento primeiro à Companhia de Fiação Cedro e Caixoeira, que, dos anos de 1912 a 1933, foram as mantenedoras dessa nossa instituição. Graça à visão visionária de seus fundadores, transformaram a nossa cidade no berço da indústria têxtil do Brasil e enxergaram na educação como forma da construção de uma cidade melhor. Quero também agradecer e fazer memória a todos os funcionários que passaram pela história de nossa escola. professores, pedagogos, serventes escolares, secretários e demais colaboradores. Todos se encontram registrados na memória da nossa escola. A todos o nosso reconhecimento e gratidão. Agradecemos e fazemos memória também a todos os diretores, que, com persistência e dinamismo, deixaram a sua marca de trabalho em nossa escola. Do ano de 1926 a 1933, a senhora Helena de Freitas Saldanha. De 1934 a 1954, a senhora Maria de Freitas Saldanha. De 1956 a 1973 e, de 1977 a 1978, a senhora Vera Dali Mascarenhas. De 1971 a 1972 e, de 1974 a 1976, a senhora Célia Maria Barbosa. Em 1974, a senhora Doralda Eugênio Firmiano Ribeiro. Em 1978 a 1987, a senhora Marli Marques da Silva. De 1988 a 2002. De 2005 a 2012, a nossa querida senhora Conceição Maria das Graças Fernandes. De 2003 a 2005, a senhora Cássia do Carmo Silva. De 2013 a 2014, a senhora Karina Pereira Gandra Nascimento. Em 2015, a senhora Carmen Raquel Teixeira de Menezes. E, em 2016, a senhora Juliana Rocha de Freitas. Ressalto e agradeço, e faço memória também, a todos os prefeitos e secretários de educação de nosso município, que, com trabalho e dedicação, buscaram melhorias significativas para a nossa escola, na infraestrutura e também pedagogicamente. Ressalto e agradeço, nesse momento, ao senhor prefeito municipal, João Procópio de Almeida, e a senhora secretária de educação, Claudilene Teixeira Félix Dorna, pelo trabalho feito hoje na educação do nosso município. Obrigado pela confiança em mim depositado. Agradeço e faço memória também a todos os nossos ex-alunos, de hoje e de sempre. Quantos passaram pela história da nossa escola? Quando chega até nós a história de conquistas e realizações de sonhos desses alunos, nosso coração se enche de satisfação e temos a certeza de que o trabalho feito com amor gera preciosos frustros. Na oportunidade, também agradeço a todas as famílias de hoje e de sempre pela confiança em nossa escola. Meu carinho e reconhecimento a todos os professores e pedagogas que hoje trabalham em nossa escola, que com amor e dedicação faz de nossa escola um lugar de fraternidade e paz. Levrando sempre aos nossos alunos um conhecimento que extrapola as paredes da sala de aula, fazendo com que nossos educandos possam sonhar e acreditar em dias melhores. É graças a vocês que nossa escola se destaca e faz a diferença em nossa comunidade. agradeço a todas as secretárias e cantineiras pelo compromisso e dedicação ao trabalho desenvolvido. Quero deixar também muito bem claro que todo sucesso e trabalho realizado em nossa escola é mérito de todos os envolvidos, pois uma escola sozinha não consegue alcançar os seus objetivos se não tem ao seu lado pessoas comprometidas por uma única causa. A prova de tudo isso são os resultados das avaliações externas da nossa escola. Nossa escola possui um débito de 7,7, superando a média projetada para a escola e se destacando como escola de referência da nossa região. Volto a ressaltar, ter uma nota de 7,7 não é para qualquer escola. Esse resultado demonstra que estamos no caminho certo. Por fim, quero agradecer a todos que confiam no meu trabalho como diretor. Quando fui convidado para assumir a direção da Escola Municipal Coronel Caetano Mascarenhas, posso falar que fiquei um pouco preocupado, pois assumir a direção de uma escola centenária e de reconhecimento por sua excelência no ensino é uma grande responsabilidade. Esta noite de hoje é para mim um momento ímpar, onde quero demonstrar a minha imensa satisfação como eterno aluno e hoje diretor dessa instituição de ensino. Pois lá estudei desde a primeira série até a quarta série. Termino me despendendo com um grande abraço a todos, com carinho e um amor fraternal. E já deixo aqui o convite aos vereadores. A nossa comemoração dos 110 anos será no mês de agosto e vou mandar para essa casa legislativa o convite da comemoração. Por fim, desejo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em todos vós. Amém. Deus seja a nossa luz. O meu muito obrigado.